Ei O NEDA legalize pra que, rapá? Se sua rima é uma droga e esse lixo ninguém vai querer usar Então fazer o pade pra você é um dedo mental Su sua rima de lixo vai direto pro hospital É isso, pode pá, você é mó bocó Do rap girando, mas que do forró Então fazer o pade pra seu talento não vejo Su sua rima de emocionado tá mais pá do sertanejo É isso que nós faz Você é um loki, você é do rap, mas o leo é do hip hop E nessa porra não transforma o rap pregaude O leo do jaguaré transforma esse puto no primeiro round Em algo muito ruim Do rap Você tá mais pro lixo da led Caralho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tu sertanejo, essa rima de novo Você é muito fraco, seu rap na seta é lojo Aê, cê tá entendendo moleque, cê é zoado Não é do porro, é do rap, o rap é pesado Eu vou seguindo aqui fazendo no instrumental O leão do jaguaré não aguenta ser real Eu sou do rap nacional, originalidade eu tenho Você tem as decoradas, não segue no desempenho Aê, demorou, cê é mó vacilão Digo e repito, não adianta óculos, sinal Tem uma visão, fusão Você é fraco demais, com as suas decoradas Não se torna eficaz, é ineficaz Os versos que cê manda na batalha É o lixo que agora dá três tapas na sua cara E aí, rapaziada Vamos fazer a votação, aê Aê, quem gostou das imãs do leão do jaguaré Faz barulho, aê Barulho pra do rap O rap levou pro primeiro round Do rap terminou, do rap começa Aê, quem já batalha foi a grita Rap é uma coisa muito valiosa pra mim Sou lixo da LED, quantas vezes lá cê ganhou de mim Me diz aê, cê é o cruzão Não ganhou nenhuma porque cê não passa uma informação Você é zoado, só fala somente da vida alheia Perdeu na LED, perde na aldeia Aê, cuzão, cê tem é que melhorar Com as suas rimas decoradas Lugar nenhum truta, você vai chegar Modificar qual que é a parada Cê é gordo, cê só serve pra correr Não pra fazer improvisada Eu falo e não é rima, clichê Agora tudo, eu venho aqui só pra debater Cê quer debater? Turmeza, só lamento Vem pra debater quando tiver excesso de argumento Representa o esterol, irmão É foda, tia, eu tenho excesso de colesterol Posso perder, quando vai perder o seu excesso de esterol? Só fala de informação instrumental Vai tomar um curso, batalha que não é jornal Então, parceiro, você tá fazendo um papel de bebo Alienado, igual no repórter da Globo Então, parceiro, pode, pá Eu desacredito, passa as suas informações Seu verme, que eu não acredito Então, parceiro, só um leão de brincadeia Ganhei três vezes na LED, cinco vezes na aldeia Então, parceiro, é uma puta feia E é por isso, seu arrombado, que hoje você me odeia Ê, aê, 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 barulho aí, pra esse segundo round, aí Ê, vamos fazer a votação, aí Quem gostou das irmãs do Doe Rap faz barulho, aí Ê, aê, aê, barulho pro lado do Jaguaré Ê, aê, o Jaguaré levou, terceiro round Aê, vamos passar a energia pros lados de novo, aí Aê, quem que é batalha boa grita Sangue, sangue Na moral, eu vou chegar e é cortando a sua asa Não sou jornal, mas minha informação eu levo até a casa A frase, irmão, de quem quer escutar, cê tá entendendo? Na sua, eu não levo, cê é fraco, tá entendendo? Ei, parceiro, para de ser o cuzão, você vem de jornal, eu cago na sua informação Então, parceiro, pode passar a rima, não é rara, só pra te mostrar que essa informação não vale de nada Não vale de nada, meus versos é inteligente, não limpa o jornal na sua bunda, limpa a sua mente Cê tá me entendendo? Eu faço a improvisada, palavra é pra ler e pra parar com a securada O jornal você usa só pra entender, pra enrolar na sua mente, pro seu verso amadurecer Seu gente tá separado nesse caminho, você é um verme, eu te pergunto, o que é que há, velhinho? Aê, na moral, irmão, aqui cê só faz pose, não sou jornal, eu amadureci e é hoje Cê tá entendendo? Vou explicar o bagulpatia, é hoje diretamente para o INI Jornal de Itapevi Foda-se comigo, você se fudeu, agora eu vou pisar no fruto que apodreceu Então, parceiro, olha o revigora, tá vendo? Eu se mato, seu burro, pode começar a mastigar agora Aê, mastigar, tudo, cê só mita, a batalha de rap cê fala de comida Eu vou fazendo de novo improvisação, pra mastigar, mastiga a porra da minha informação Aê, aê, de novo informação, sou burro, causa sua morte Sua informação não vale nada, igual o absurdo da sorte Então, parceiro, seu verme, você declina Não sei quem é mais lixo, você é o Kant ou o China? Aê, 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 quem não fazia a votação aí, rapaziada Aê, aê, quem gostou das vimas do rap faz barulho aí Barulho pro leu do Jeovaré Barulho pra um sopa, barulho pra cima do rap Barulho pro leu do Jeovaré Do rap levei, é isso